As táticas de radioterapia que o Centro Oncológico Antônio de Mírio de Moraes oferece aos pacientes com câncer de próstata é oferecer a esses pacientes o que há de mais moderno e avançado na área de radioterapia. Os modernos equipamentos, que possuem a capacidade de realizar técnicas modernas, como a radioterapia de intensidade modulada, conhecidos com MRT, e até mesmo o controle diário do posicionamento com exames de imagem, conhecidos por IGRT, permite que tenhamos uma capacidade de concentrar o máximo de dose possível na próstata, poupando ao mesmo tempo os órgãos que estão em volta, como o reto, a bexiga e o fêmur. Com isso, podemos assegurar que o paciente tenha o máximo de controle local dessa doença, poupando ao mesmo tempo esses tecidos e evitando que eles tenham complicações.